E agora, dia 4 de novembro, saiu a notícia que o governo do Reino Unido autorizou o uso do monopiravir no tratamento da fase inicial da Covid-19. O que é essa medicação? Como é que ela foi descoberta? Baseada em que o governo do Reino Unido propôs esse uso? Será que vai chegar aqui no Brasil? Se chegar, a que custo? É custo efetivo? Tudo isso a gente vai discutir no vídeo de hoje aqui no canal. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Lence Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica, doutor em medicina interna e professor universitário. Aqui no canal a gente discute os temas relacionados à medicina e à ciência da saúde de uma forma simples e descomplicada. Destinada a você que é da área ou não, está aqui simplesmente para ter mais conhecimento sobre tudo o que está acontecendo. E aqui no canal a gente sempre fala muito em medicina baseada em evidências, nos estudos. Então vamos destrinchar tudo sobre essa droga aí que foi liberada, o monopiravir. E a primeira coisa que a gente vai tentar entender é o que é essa medicação. Então essa medicação, ela é um antiviral. E como é que ela atua? Quando o vírus infecta algum organismo, o vírus é incapaz de sair se reproduzindo. Diferente, por exemplo, de bactérias que podem se reproduzir espontaneamente. O vírus precisa do nosso corpo para se reproduzir. Então ele entra na célula e dentro da célula ele vai precisar que o nosso corpo leia o RNA dele, o material genético dele, para produzir novos vírus. E é basicamente isso. O material genético é como se fosse uma receita que as células vão ler e vão produzir proteínas a partir daquilo. Como se fosse a receita de como fazer um novo vírus. Então, normalmente, é isso que o vírus faz. Ele entra na célula, ele vai misturar o RNA dele com o da nossa célula, a nossa célula vai ler esse RNA do vírus e vai produzir vários outros vírus. O que o monopiravir faz? Ele vai lá e vai se meter no meio do RNA desse vírus, fazendo uma bagunça nessa leitura. E a hora que o nosso corpo for ler o RNA do vírus, ele vai ler tudo de forma incorreta, produzindo muitas e muitas e muitas mutações. E não são mutações pequenas, como a que gerou a variante delta, por exemplo. São mutações enormes que praticamente desconfiguram a característica do vírus e gera um vírus que não tem capacidade nenhuma. O que na literatura, muitas vezes, é chamado de mutação letal, pois produz um vírus que vai ser incompatível com qualquer continuidade. Então, essa é a ação da medicação. Ela foi desenvolvida inicialmente para tratar outra doença viral, a encefalite equina venezuelana. Porém, aos poucos, ela se mostrou eficaz contra uma série de vírus, como, por exemplo, chikungunya e os outros coronavírus. Sim, eu sempre gosto de lembrar que a gente já teve outros coronavírus atrapalhando a humanidade, como o primeiro, o SARS-CoV, que gerou a SARS, que ficou restrita lá na Ásia, não chegou a ter um aspecto pandêmico. Também é o MERS, que ficou mais restrito ali na região do Oriente Médio. Então, já tinha-se alguns estudos dessa medicação com vírus parecido com o SARS-CoV-2, da Covid-19. Por isso, ainda, em 2020, já começou-se a desenhar possíveis estudos que avaliassem a segurança dessa medicação e a sua potencial eficácia. Como a gente sabe, os estudos são realizados primeiro na fase 1. A fase 1 era aquela fase para ver a dose correta, para fazer pequenos ajustes. O estudo de fase 1 do Monopiravir está passando aqui na tela. Ele avaliou diferentes doses e ele chegou à conclusão que a dose ideal seria de 800mg duas vezes por dia. Veja que é um estudo pequeno, poucos pacientes, então ele não tem capacidade de avaliar a eficácia. Ele quer simplesmente ver qual seria a dose segura e ideal para fazer inibição viral. Na sequência, vem os estudos de fase 2, uma população um pouco maior, e para avaliar também a eficácia e a segurança da medicação. Nesse caso, ela demonstrou que foi eficaz em reduzir a quantidade de vírus circulante. Abrindo, assim, portas para os estudos de fase 3, que são os estudos em grande quantidade, em uma população muito grande, os estudos placebo-controlados, que vão, de fato, demonstrar se a medicação é segura e eficaz para entrar no mercado. No caso, esses estudos estavam em andamento e eles tinham perspectiva de encerrar lá no ano que vem. A perspectiva do estudo era ter em torno de 1.500 pacientes. Porém, como eu já expliquei lá no vídeo sobre a proxalutamida, Quando você tem um ensaio clínico, você não sabe se o paciente está tomando placebo ou se ele está tomando a medicação. E você não sabe também que grupo 1 morreu mais ou o outro morreu mais. Você simplesmente tem um número bruto. No total de pacientes, você teve tantos eventos. Então, ao se atingir um número X de eventos ou um número de pacientes recrutados, cabe fazer uma análise interina desse estudo. Porque se a medicação estiver demonstrando um ótimo efeito, o estudo tem que ser parado. É antiético eu continuar testando placebo, sendo que uma medicação já foi tão eficaz. E também pode acontecer o contrário. Essa medicação pode estar indo muito mal e os pacientes estarem morrendo mais. E aí, nesse caso, o estudo também tem que ser interrompido. E agora, recentemente, foi isso que foi feito. Em outubro, foram fazer a análise interina do estudo e eles viram que já tinha uma redução estatisticamente significativa e muito relevante de um desfecho composto de mortalidade mais hospitalização. Já expliquei isso em outros vídeos também, como, por exemplo, no vídeo do tofacitinib. O que é desfecho composto? É quando você mistura dois desfechos para ter um número de eventos maiores. Eles não publicaram esse artigo. Esses dados foram informados por meio de um press release, ou seja, um aviso à imprensa. O aviso à imprensa, ele traz dados mais superficiais, ele não é um trabalho completo. E eu nem gravei vídeo na época, até chegaram a pedir ali em outubro para que gravasse um vídeo sobre isso. Mas depois da decepção que foi lá o da colchicina, se vocês lembrarem, eu gravei um vídeo aqui falando do press release e mostrando nossa, tem uma redução incrível de mortalidade. E depois, quando saiu o trabalho, a gente foi ler. Não era bem isso, né? Por sinal, se você não viu esses dois vídeos, eu vou deixar aqui no card também, para você ver logo na sequência e ver como isso mudou demais. Inclusive, faz de uso a esse meme que está aparecendo aqui na tela. Ficamos ali de olho, mas aqui, mais do que na colchicina, ele trouxe um pouco mais de dados, realmente. Ele trouxe como dados que no grupo Monopiravir tinha ocorrido 28 eventos, né? Desse desfecho composto, o que correspondia a 7,3%, enquanto que no grupo Placebo haviam ocorrido 53 eventos, o que corresponderia a 14,1%. Ou seja, uma redução significativa quando nós olhamos também estatisticamente. Quanto à morte, não tinha ocorrido nenhuma no grupo Monopiravir, enquanto tinha ocorrido 8 no grupo Placebo. Se nós calcularmos o NNT, que eu sempre explico aqui, que é muito importante você ver o número de pacientes que você precisa tratar para trazer um benefício, a gente chega no valor de 14. Ou seja, para cada 14 pacientes tratados, lá na fase inicial, quando começou nos 5 primeiros dias de sintomas, ainda com quadro leve a moderado, eu previno uma hospitalização ou morte. Ou seja, é um resultado muito significativo, especialmente se a gente estiver falando desse tratamento em fase inicial, o que até agora nenhum estudo tinha demonstrado algo realmente eficaz e que mudasse alguma coisa. Baseado nisso, o que aconteceu então? A empresa que fabrica a medicação, ela submeteu esses dados completos daí, né? Botou, pegou todos os dados, que a gente não tem acesso ainda porque o artigo não foi publicado, e submeteu lá no Reino Unido para aprovação. Vale lembrar que o Reino Unido, ele aprova mais fácil essas medicações do que outros órgãos, como por exemplo o FDA. Tanto que eu comentei isso também no vídeo da Budesonida, no tratamento precoce da Covid. Não é um estudo tão grande e impactante quanto esse, mas ela trouxe um certo benefício e o Reino Unido foi o primeiro país a liberar o uso. Então, os agentes governamentais do Reino Unido fizeram uma análise disso, dados que a gente ainda não tem, porque a gente só tem esse press release, e consideraram que sim, já era suficiente para eles autorizarem o uso na população. Dessa forma, foi liberado para uso. E aí vem a pergunta, a que custo? Bom, a gente não sabe ainda o certo custo. A gente tem a notícia que os 5 dias de tratamento nos Estados Unidos devem vir a 712 dólares. Se a gente fizer a conversão com o preço do câmbio hoje, vai dar mais ou menos 4 mil reais o tratamento, o que não é nada barato. Porém, algumas notícias têm surgido de que a fabricante, que é a MSD, estaria fazendo parcerias com empresas que poderiam fabricar medicação genérica para sair mais barato nos países com menor renda. Então, a gente não tem notícia ainda do que seria aqui no Brasil. Fazendo a conversão direta do preço americano, em torno de 4 mil dólares, mas aí tem outros custos, custo de importação, eu diria em torno de uns 5 mil reais, vindo o preço aqui para o Brasil, talvez. Se a gente considerar esse NNT de 14, a gente estaria prevenindo uma hospitalização ou morte para cada 70 mil reais gasto, mais ou menos. Estou deixando aqui, na descrição do vídeo, todos os links para as fontes que eu utilizei nessa pesquisa. Se você tem alguma sugestão, escreve nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Em breve, vem um outro vídeo que vocês estavam pedindo muito, que é sobre uma outra medicação que está sendo estudada bastante aí para a Covid-19. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Realmente parece que a droga pode mudar o jogo aí. Talvez fosse muito mais impactante, até em custos financeiros, se a gente estivesse falando lá no ano passado. Mas graças a Deus, com o avanço da vacinação, a gente vê aí nos hospitais quase sem caso de Covid. Graças a Deus, sem caso nenhum. Várias UTIs sendo fechadas, o que dá uma esperança em futuro. Até o próximo, gente.